Bom, provavelmente os próximos passos da conectividade terão a ver com as plataformas, isto é, a organização de conectividade em plataforma de interação, com o registro aberto dos blockchain, com a computação quântica, basada nos kibit, isto é, em forma de processamento binário a nível atômico e, obviamente, com a forma automatizada de inteligência. Neste contexto devemos repensar não somente uma nova teoria da comunicação, uma nova teoria do comum e, portanto, um novo conceito de sociedade, não limitado apenas a humanos, mas nesse contexto hipercognitivo devemos repensar a própria ideia do humano, para além da sua perspectiva histórica da tradição da filosofia ocidental, que o vê como um indivíduo isolado, separado da natureza, da técnica, autopoético, isto é, independente do meio ambiente da tecnologia para as suas transformações, mas, ao contrário, portanto, pensar em um processo de perceção de um humano como uma rede, como uma rede e como uma possibilidade de conexão. Nesse sentido, o humano perde a autoria da ação, mas, como é próprio no contexto de rede, ganha a dimensão de uma ecologia do interior da qual todas as entidades intervêm para a contribuição da ação. Esta dissolução é extremamente importante, porque, provavelmente, nós não conseguiremos sobreviver como espécie, isto é, assumir uma postura mais ecológica e interativa se nós não desfazermos da centralidade do humano, se nós não desfazermos, se nós superamos o humanismo. O humanismo é uma narrativa europeia, é uma narrativa heterocêntrica que de linha, descreve, é uma interpretação do humano. Esta ideia, historicamente criada na Europa, é hoje uma ideia perigosa. É uma ideia perigosa porque é o pressuposto da nossa destruição, do processo de destruição perante a biodiversidade, perante a vida e da nossa incapacidade de ler a complexidade da interação entre inteligências humanas, inteligência do clima, inteligência dos dados, inteligência artificial, etc. Então, superando a ideia do humano e superando a ideia da ação do humano, nós devemos passar da autoria para a coautoria, isto é, pensando a um processo de transformação no interior do qual o humano tem um papel, mas junto aos dados, junto ao dispositivo de conectividade, junto às plataformas, junto à biodiversidade e, portanto, em um contexto de conexão entre inteligências.